Olha, a hotelaria, um dos pontos principais que é fundamental, a gente tem que considerar que a roupa de cama é o cartão de visita quando você chega num hotel. Aqui na Equipo Hotel, uma tradição desse segmento, a Sulamita, com o Laércio, que já está desde 1973 fazendo um trabalho focado nessa área. Que legal isso, né Laércio? Sim, a gente trabalha desde essa época, né, foi iniciado pela minha mãe lá em 73, eu era moleque quase ainda, né, e a gente conseguiu dar segmento no que ela fazia, né, infelizmente ela veio, né, faleceu em 94, né, e a gente, eu e meu irmão, tocamos o negócio e estamos aqui firmes até hoje, graças a Deus. E esse é um desafio constante, né, porque vocês têm que criar toda hora novas padronagens, novos formatos, não é isso? Sim, isso é todo dia, né, a demanda dos clientes é assim, um quer uma coisa, outro às vezes quer outra, mas você tem um padrão, né, a gente tem um padrão que a maioria usa, né, mas muitos querem coisas especiais, né, a gente borda, né, a gente tem bastante coisa bordada que a gente faz, às vezes especial para cada cliente, né, a gente, normalmente, às vezes muitos clientes gostam de bordar logo do hotel na toalha, no lençol, na fronha, né, gostam, uns gostam, outros acham que é problema, mas cada um tem a sua, né, a sua expectativa, o seu desejo e a gente procura atender a todos, né. É isso aí, e aqui a gente está vendo aqui ao fundo alguns dos principais pontos que estão aqui sendo demonstrados como lançamentos, é isso? Sim, é, esses bordados, eles mudam muito, né, eles são, a gente tem facilidade de fazer, né, a gente tem as máquinas que fazem isso, né, porque numa escala de produção um pouco maior, você não consegue fazer isso na mão que nem antigamente fazia, né, então tem um software que faz isso, né, então a máquina trabalha com um software que consegue bordar isso, né, então a gente atende aí os clientes aí da melhor forma possível. Muito obrigado, Lércio, mais sucesso para vocês também. Eu que agradeço a oportunidade, né, espero que, né, a gente seja visto aí por muitos clientes e estamos à disposição, né, quem quiser nos contatar é só o www.sulamita.com.br e a gente está lá para atender e a gente tem um corpo de meninas lá preparado para atender até todos. E a gente continua aqui na Equipe Hotel, até já. Tchau, tchau.